Eu queria aqui fazer um apelo ao governo federal, especialmente ao presidente, tem meu ministro do Planejamento, que a Polícia Rodoviária Federal, o orçamento para 2017, era previsto para a Polícia Rodoviária Federal R$ 420 milhões, está sendo contingenciado 43% para a PRF. Resultado, resultado disso, operações de combate ao crime nas rodovias, tráfico de drogas, traficantes de armas, contrabando, descaminho, ações de combate de exploração infantil, prostituição, etc., tudo que a Polícia Rodoviária Federal faz nesse país vai ser prejudicado por conta disso. Além disso, o policiamento, a fiscalização, o atendimento, a prevenção, acidente, fiscalização e infrações de trânsito também serão extremamente prejudicados. Então, eu faço esse apelo porque é impossível, não tem como a Polícia Rodoviária Federal trabalhar com um recurso que não dá sequer a manutenção do seu custeio. Nós sabemos que é fundamental, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal, manter esse orçamento para as suas atividades tão importantes para o nosso país.